Eu sempre penso que tudo que nós temos, seja o que for, é passageiro. Ah, mas isso vai durar para sempre. Eu não sei se vai durar para sempre. Se ocorrer uma guerra mundial, não vai durar para sempre. Se ocorrer a falência de um país, se um país for a bancarrota, não vai ser para sempre. Se cair um meteoro do tamanho de Nova Iorque em cima da nossa cabeça, enfim, pode acontecer uma porção de coisas. Então, nós temos que não deixar nada para depois. E, se nós temos hoje uma rede que é tão legal, vamos aproveitar enquanto essa rede está funcionando a pleno vapor. Ela continua crescendo, mas a gente nunca sabe. Não vamos sentar nos louros, porque os louros, vai ver que aquele pé de louro ali tem espinho, não sente em cima. E a sua observação foi realmente genial. Vamos viajar. A nossa rede, ela favorece isso. Se você cultiva as amizades, especialmente nos festivais, nos festivais e nos outros eventos que ocorrem, nós temos praticamente um grande evento por mês, o ano inteiro, cada mês, numa cidade ou num país diferente. Então, cultivando essas amizades, você tem casa e comida. E até, sendo instrutor, pode até fazer intercâmbio e ir morar no outro país durante um mês, enquanto o outro instrutor vem e fica no seu país, na sua cidade, na sua escola, substituindo as suas aulas. Temos que aproveitar isso, né? Eu sinto que nós usamos muito pouco.